O Rossi disse que fará de tudo para permanecer no Vasco para a temporada de 2020. A informação é do site vasconoticias.com.br Rossi diz que fará de tudo para seguir no Vasco em 2020. Ele não quer sair do Vasco, não quer ir para a Fluminense, nem para outro clube do Brasil. O atacante Rossi, que está livre no mercado após rescisão com o Shenzhen da China, pretende seguir no Vasco da Gama em 2020. É o maior desejo dele, ele não quer deixar o Vasco. Ele gostou muito de jogar no Vasco, ele gosta muito de jogar no Vasco. Gosta da torcida e de todo mundo. Em entrevista concedida ao canal Pilhado no YouTube, o atacante Rossi, que teve seu vínculo com o Vasco da Gama encerrado em dezembro, destacou que vai fazer de tudo para continuar em São Januário na nova temporada. Ou seja, só depende do Vasco, só depende do Campelo, quitar essas pendências que tem com o jogador, salários de novembro e dezembro, décimo terceiro, férias e direitos de imagem. Assim como também com o Fred Guarim. Eu acredito que tanto o Guarim quanto o Rossi, só basta isso para eles permanecerem no Gigante da Colina. Abre aspas. Eu vou fazer de tudo para ficar no Vascão. A gente que 2020 tem tudo para ser um ano diferente para o Vasco. Eu quero ficar. Já falei para o meu empresário se virar com os chineses lá, porque eu quero ficar. Bom, essa é a informação que ele reincindiu. Agora ele falou que os empresários têm que se virar com os chineses lá para liberá-lo. Agora eu não estou entendendo essa informação. Mas, enfim, parece que ele vai fazer de tudo e acho que vai conseguir vir para o Vasco, continuar no Vasco e se livrar daqueles chineses. Rossi está emprestado ao Vasco pelo Shenzhen da China até dezembro de 2019. Com o término do contrato, criou-se a expectativa de que o Vasco conseguisse negociar com os chineses a porrogação do empréstimo com os chineses. Mas isso não será mais necessário. Ah é, está falando aqui que ele realmente reincindiu hoje com os chineses, está falando aqui. Então não precisa mais o Vasco negociar com ninguém, com os chineses e tal. Então é isso, só depende do Vasco quitar logo essas dívidas que tem com Rossi. Nesta quinta-feira, dois, foi divulgada a informação de que Rossi reincindiu o contrato com o Shenzhen e está livre no mercado para negociar com qualquer clube em definitivo. O Vasco aparece como grande favorito no negócio, contando muito com a vontade do atacante. Mas o Fluminense é outro interessado. Bom, se ele falou que vai fazer de tudo e parece que já está fazendo, já fez, que reincindiu até o contrato já com a China, conversou lá e conseguiu, talvez tenha algumas coisas que tem que ser pagas, que ia pagar ele, já não vai precisar, né? E ele ficou livre, eu acho que ele falou que vai fazer de tudo. Então eu só estou esperando esse dinheiro cair na conta para ele continuar no Vasco, porque ele precisa do dinheiro, ele jogou. E ele e outros jogadores fizeram muito pelo Vasco. Entrou muito dinheiro com as premiações, com a cota de TV, com os sócios, os torcedores. E depende agora do Vasco, né? Quitar o que deve para ele e para outros. E assim, continuar esse planejamento. Eu não acredito que ninguém vá atrás de Lucha, de Lucha em Burgo. Igual falaram que o Guarim ia, ele nem se pronunciou, não falou nada. O Lucha que se vire lá no Palmeiras, né? Porque falou que o Palmeiras não tem dinheiro, não vai investir muito. Mas eu li que contratou aí o Mago, né? Mas enfim, vamos ver como é que fica. Mas eu acho que tudo depende do Vasco. de quitar essas dívidas e também trazer mais reforços, como o Dedé e outros.